Animais estão sempre batalhando pela sua vida no mundo animal. Os predadores precisam comer constantemente e as presas estão sempre em perigo. Alguns animais não têm armas para lutar contra e suas únicas armas são suas pernas para correr o mais rápido que elas puderem. Mas alguns predadores têm armas a mais que apenas as pernas. Um grande tamanho, uma cabeça dura e chifres pontudos são armas excelentes. Além disso, quando todas essas armas se juntam ao trabalho em equipe, é bom alguns predadores tomarem cuidado. E o acontecimento que você vai ver a seguir prova isso. Um bando de quatro leões perseguia uma manada de búfalos através da reserva de Minjani, no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, quando um leão faminto decidiu que era hora de atacar. Mas, apesar de escolher um búfalo fraco, o restante do rebanho dos búfalos logo veio para salvá-lo. Este é o momento incrível em que um búfalo faz um leão voar quando ele correu para resgatar um outro búfalo vulnerável que estava sendo atacado. O leão foi jogado vários metros para cima. Quando caiu, logo tratou de correr o mais rápido possível para não ser morto pela manada furiosa. O felino, apesar de escolher o mais fraco, esse leão não esperava que o búfalo alfa iria mostrar quem manda no pedaço. O leão sobreviveu, mas aprendeu uma boa lição e vai ficar sem caçar búfalos por um bom tempo. O leão sobreviveu, mas aprendeu uma boa lição e vai ficar sem caçar búfalos. O leão sobreviveu, mas aprendeu uma boa lição e vai ficar sem caçar búfalos.